Olá, voltei mais uma vez e o vídeo de hoje é o desafio que a Nisse Dementer me fez do cofrinho e eu estou cumprindo o desafio. O desafio é a gente economizar 2.400 euros mais ou menos para fazer um cruzeiro. Tem algumas meninas que vão utilizar esse dinheiro para outras coisas, mas eu, a Nisse e a minha amiga Andrei Caparte, a gente quer ir para o cruzeiro. Então, eu vou economizar esse dinheiro do cofrinho para o cruzeiro, ok? Só que a minha amiga Nisse Dementer, ela tem um método que ela falou no vídeo dela, né, que a gente coloca o dinheiro e depois vai aumentando e eu achei um pouco difícil de eu cumprir esse método dela. Eu achei muito interessante, mas um pouco difícil de eu conseguir cumprir. Então, eu vou colocar esporadicamente aquilo que eu tenho, né, isso até o próximo ano, até o final do próximo ano, meninas. Então, eu prefiro me comprometer a colocar a quantidade que eu posso colocar no meu cofrinho, né, e cumprir o desafio, né, mas do meu jeito. Eu tenho esse cofrinho aqui, eu tenho esse cofrinho aqui, de porquinho, que eu vou colocar no meu cofrinho aqui, que eu vou colocar muita moedinha dentro dele quando o meu rosa estiver cheio. E é isso. O desafio tá feito, tá dado, né, tá em andamento e no final do próximo ano a gente abre o cofrinho e mostra a vocês pra mostrar se a gente conseguiu realmente ou não, né. Eu vou fazer um vídeo mostrando quanto eu consegui apurar e espero conseguir cumprir, né, chegar aos 2.400 euros. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Desejo tudo e bom a todas vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Aos meus amigos e seguidores também. Tchau!